Quem você botar no Rio de Janeiro ou no Brasil vai prender um bandido e esse bandido vai voltar para as ruas. E esse profissional de segurança pública, ele pode ficar num nível de abalo emocional, desestimulado que um dia ele vai falar assim, quer saber, vou prender mais porra nenhuma, eu vou vir pra cá, vou tirar meu plantão, vou ver o dia passar e vou esquecer o resto. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga lá, fala pro pessoal. É bem boa, viu, cara? Eu não conheci, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase todos pra ver qual é. Porra, é bem legal essa seguro-batch. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então, entra pelo link do Barber, se for matar a curiosidade, entra pelo do Barber pra dar moral pro podcast. Mas porra, essa casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a seguro-batch... É a mais alta. É a mais alta. E tipo assim... Tá regulamentada. Tá regulamentada. E além disso, por isso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então, não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra... É, não seja otário. É só isso. É. Só não ser trouxa. É, só não ser trouxa. Não vai usar a grana que você precisa. É, você então... Mas é difícil, porque eu, Pimentel, acho que assim, se a gente... Mesmo que a gente... Você tava... Quando você tava falando com isso, você tava pensando assim, será que a... A polícia... É um absurdo o que eu vou falar, mas é uma provocação. Será que a polícia é realmente necessária? Sabe por quê? Porque o policial enxuga gelo, cara. Você prende ou mata um bandido, daqui a pouco aparece outro. No mesmo dia, no dia seguinte, já tem outro tomando o lugar dele e tal. E é só o enfrentamento que não faz sentido, porque, de verdade, eu acho que o problema é ir de cima pra baixo. Sim. Mas o de cima pra baixo, é de cima pra baixo que se resolve. Mas quem é que... Quem é que tem que dar a ordem pra resolver? É de cima pra baixo. Então como é que vai resolver? Eu confesso que é uma enxugação de gelo. É. Mas imagina aquele bloco de gelo do tamanho dessa mesa. Se você não enxugar esse gelo durante duas horas, ele vai inundar a sua sala. Não, eu sei. Então, assim... Tem que enxugar, não tem jeito. O gelo tem que ser enxugado. Revolta. O vídeo que eu fiz anteontem, no Instagram, eu falei sobre uma... Eu já contei isso em outros podcasts, né? Eu contei que eu tava na praia, um bandido me reconheceu, ele veio falar comigo, ele tava com a esposa, tava com o filho. Isso foi na praia de Ipanema. E esse bandido me cumprimentou. Foi gentil, foi educado. Pô, se você lembra de mim, lembro. Eu te prendi. Eu te prendi. Foi preso... Eu tinha confundido, ele tinha sido preso há 11 meses, né? Ele tinha sido preso há 11 meses. E ele foi preso com um fuzil, pô. Bem verdade. Eu tenho que falar a verdade? Ele não enfrentou a gente. Ele tava com um fuzil fal e ele deixou o fuzil no chão. Ele largou o fuzil. Logicamente, isso representa um atenuante, lógico. Ele não enfrentou. Até porque se ele enfrentasse, possivelmente tivesse morto. Mas ele foi preso com um fuzil. Ele era certamente uma liderança dessa facção. Ele tava também com pequena quantidade de cocaína. Ele tava com algum dinheiro. Ele foi preso. E 11 meses depois, ele tava na praia. Aquilo me surpreendeu e eu chamei um colega do Bop pelo rádio. A gente tinha aquele Nextel, né? E o colega do Bop confirmou. Pimentel, vou dar uma checada aqui. E realmente, ele está de rua. Porque o bandido falou, pô, capitão, tô de rua, né? Estou de rua, estou em liberdade. E quando eu fiz esse vídeo, as pessoas... Eu sei que isso é uma simplificação do problema. Mas as pessoas começam a entender. Sim, é mais fácil simplificar. Então, não tem polícia que resolva isso. Exato. Então, se eu importar a News Corclanear, se eu importar o... Mais baluncinha. Mais baluncinha. Mais baluncinha. Se eu importar a SWAT de Los Angeles, se eu importar a polícia de Nova York, se eu importar a polícia de elite francesa, que é o Le Rai, de Gênes, o que for, quem você botar no Rio de Janeiro ou no Brasil vai prender um bandido e esse bandido vai voltar pras russas. E esse profissional de segurança pública pode ficar num nível de abalo emocional, desestimulado, que um dia ele vai falar assim, quer saber, vou prender mais porra nenhuma. Eu vou vir pra cá, vou tirar meu plantão, vou ver o dia passar e vou esquecer o resto. E essa esquerda fanfarrônica, esses jornalistas imbecis, que não conhecem nada, que se fodam. Porque eles vão ser as vítimas, né? E confesso a você que isso já está acontecendo. Você percebe hoje dezenas de milhares de policiais militares e civis no Brasil num nível de desestímulo, de decepção com a carreira, sabe? Você sabe que o índice de suicídio entre policiais é muito acima da média do que a média brasileira, né? Pimentel, mas isso tem a ver com a proximidade com a arma de fogo? Não, isso tem a ver com a sensação de enxugar gelo. Ah, isso tem a ver com baixos salários? Não, isso tem a ver com a sensação de enxugar gelo. Essa é a grande verdade. Então, assim, se a gente não sair da questão de estudar polícia, falar sobre polícia, criticar a polícia, e passar pra próxima etapa, que é falar do crime, das penas, da legislação, falar das assembleias legislativas, né? É com grande vergonha que eu digo pras pessoas que me seguem que deputados de direita no Rio de Janeiro, todos eles votaram a favor da volta da Lucinha. A Lucinha é uma deputada do Rio de Janeiro, do PSD, da base do prefeito Eduardo Paes, também do partido do Kassab, que foi investigada pela polícia, conversando com milicianos e pedindo à polícia pra facilitar a libertação desses milicianos. Um miliciano muito particular, que é o Zinho, que queimou 37 ônibus no Rio de Janeiro em outubro de 2022. E o TJ, que a gente critica eventualmente, o Tribunal de Justiça, afastou ela do cargo. E, por força dos votos dos colegas, ela voltou pro cargo. E aí, como é que se faz? Como é que eu desarticulo essa milícia se eu não consigo pegar a pessoa na assembleia? Ah, mas existe o benefício da dúvida. Eu tenho certeza que existe o benefício da dúvida. Mas se tratando de uma deputada estadual que consegue operar a força de segurança, que consegue interagir, consegue conversar, eu acho muito perigoso. Sim. Intermediar, né? Exatamente. Eu não estou falando que ela tem que ser condenada e presa, pelo amor de Deus. Eu acho que existe o contraditório, a ampla defesa, né? Certinho. Mas existe o decoro também. Mas continuar deputado depois de uma situação dessa, eu acho isso perigosíssimo. Então, você falou pra mim, e aí, Pimentel, só a polícia resolve? Não. É a polícia, é uma assembleia legislativa com mais ética, é uma Câmara Municipal com mais ética, é um Congresso Nacional, é um STJ mais vigiado, não é isso? Não estamos concluindo aí que o STJ virou um balcão de negócios, não é? Não é público isso? Então, é tudo ao mesmo tempo. O que não pode é a polícia ser culpada de todos os males. E o que acontece hoje por covardia, por omissão da mídia e dessas ONGs, é como se a polícia fosse culpada de tudo. A polícia é uma merda, a polícia não é bem aí. Quem prendeu todas as lideranças do tráfico no Rio de Janeiro foi a polícia. Quem prendeu mais de 1.500 milicianos, 1.500 milicianos nos últimos quatro anos, foi a polícia civil e a polícia militar. Prendeu, não matou não, prendeu. Quem matou os milicianos também em Itaguaí em 2021 foi a coordenadoria de recursos pessoais da polícia civil em combate, em confronto. E aí eu sempre cito essa informação quando a polícia civil matou traficantes do Comando Vermelho, o Jacarezinho, todos os jornais do Rio de Janeiro, com exceção de um, de uma emissora, chacina, 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 né? Sim. Quando a polícia civil matou os milicianos, ninguém falou nada. É como se a imprensa do Rio de Janeiro dissesse, matar miliciano pode, matar Comando Vermelho não pode, é uma coisa muito doida, né? É muita. É muita hipocrisia, meu irmão, pelo amor de Deus. Por isso que eu não vejo solução. Eu não vejo solução. Acho que a solução é a gente tentar viver um dia após o outro e fazer o movimento contrário que fez o nosso amigo cagou. Saia quem puder. Mas saiu e voltou, pô. É, porque... Enfim. Eu entendo os motivos. Eu entendo os motivos. É uma conversa que eu posso ter contigo. Quase todos nossos amigos que falam vou sair do Rio de Janeiro por questão de violência. Esses amigos, por uma questão econômica, eles vão para Portugal ou vão para Orlando, né? Isso. Por questão econômica é questão de língua também, né? É. Orlando, os caras falam português. É verdade. Orlando é BR, Orlando é Brasil. E aí... Aí eu pergunto para esse colega, você vai para lá, para Orlando, você abre mão de ver seu pai que está vivo, que tem mais 15 anos de vida. Você abre mão de ver sua mãe, você abre mão dos seus seis principais amigos, do seu irmão. Aí tu fica em Orlando lá no final de semana com saudade dos amigos, você liga para os amigos e tal. E se você estava atrás realmente de segurança pública, você não precisava ir para Orlando. Você vai para Itaipava, vai para Petrópolis, né? Niterói é bom, né? Niterói não. Niterói é uma merda. Niterói é do lado de São Gonçalo, porra. Pai meu Deus. Pior ainda. Mas se você quer ir para uma cidade onde você não vai ser assaltado, dá uma olhada nos índices de roubo de carro de Petrópolis, de roubo à residência. São iguais ou inferiores de Orlando, tá? Então, se você realmente está preocupado com segurança pública, vai para uma cidade do Vale do Paraíba, vai para a Pinar Banhagaba, vai para Queluz, Cruzeiro, sabe? São cidades onde não tem roubo de carro, sabe? Onde não tem latrocínio, né? E você está pertinho do Rio de Janeiro, está pertinho do aeroporto, está pertinho dos teus amigos, né? Você pega um carro e em duas horas e meia você está aqui na capital, né? Sim. Então, os colegas que saem daqui com essa indicação que estava procurando segurança pública, eles não sabem que existe um interior de São Paulo, que não existe uma cidade chamada Vinhedo, que não existe Indaiatuba. São cidades Itu, tudo seguro, tudo cidade que você vai viver ali com qualidade de vida se a sua preocupação realmente for segurança pública. Entendi. Perfeito? Mas em Itu tem Darth Vader? Não tem Darth Vader. Pito da Manhã Gaba tem o Mickey? Não tem. Então, tem que ir para Orlando. Outlet, outlet, né? Tem outlet? Tem em Caxias. Está tranquilo lá? Não dá nem para chegar naquela porra. Pois é, então tem isso também, né, Pimentel? Essa tem razão. Porque o cara que quer ir para Orlando, com exceção do Cagu, ele chega em Orlando, ele chega em Orlando, o colega chega lá, bota o pé lá em Orlando, a primeira coisa que ele faz, ele compra um carrão bonito, né, financiado lá, financiado em 24 vezes, 48, e tira uma foto do carrão, né, e fica mandando para os colegas do Brasil, ah, toma no cu para esse teu carro aí, meu, estou nem cagando para essa porra, nem carro eu tenho mais, nem chato de Uber. Porque não tem crédito, não tem social security, então é juros de usura, de juros maiores praticados no Brasil. Está vendo? É, está vendo? Aí bota, vai, compra logo 12 camisas Paula da Tome, não é isso? A Tome? 12, mesmo. Todas as cores, todas as linhas, É International Drive, é International Drive, né? É isso, porra. Não, o que me faz querer ir para lá, não é segurança não, é o Mickey mesmo. Toda essa segurança, pô, cara, eu estava lá em Orlando, cara, eu estava lá em Orlando uma vez, eu vou muito lá, graças a Deus, quando teve aquele atentado lá numa boate gay. Eu lembro disso, eu lembro disso. Eu estou aqui falando, porra, na boate eu não estava, escapei por pouco. Não, mas, cara, nesse dia, meu irmão, eu parecia a operação policial aqui no Rio de Janeiro, mas em Orlando, é um tubo fechado, uma confusão danada, não é tão... Eu sei, você disse. Mas é, mas é... E é uma coisa fora da curva, também, nunca mais aconteceu. Claro, nunca mais aconteceu, mas é... Tem outro link na descrição aqui, que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro, você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube, para quem não conhece o PT, tem um curso, quer dizer, tem um canal, no canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos, também é a mesma coisa, você não vai ganhar dinheiro da noite para o dia, tem que ralar bastante. É, mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não, não tem atalho. E aí